Sou a São, mais conhecida por Sãozinha. Eu tenho 54 anos, sou de Portugal. Ora, fiz o curso no final de 2020. Eu abri atividade, portanto, comecei a poder vender em março de 2021. E foi nessa altura, portanto, eu penso que 3, 4 meses depois de fazer o curso, comecei a fazer os mercados, as feirinhas de adesanato e comecei a vender. Mas eu sei que em 2021, cerca de 4 mil euros. Em 2022, também foi muito próximo dos 4 mil euros. Em 2023, como estive mais ocupada em termos da minha profissão, realizei menos e deve ter chegado a 2 mil euros. Só fiz mercados no Natal, não sendo a principal profissão, pronto, não foi mal, cerca de 4 mil euros mais ou menos por ano. Com o dinheiro que eu ganho no macramé, eu consigo neste momento fazer uma viagem por ano. Fomos a Dublin, a Irlanda, já fomos a Roma e o ano passado fui a Barcelona com a família. Este ano está previsto irmos a Budapesta, à Hungria. Isso faz-me sentir útil, faz-me sentir feliz, faz-me sentir bem. Ter aquele dinheiro que eu sei que posso fazer a viagem ou com a família ou com amigos e tenho conseguido fazer isso todos os anos. Se eu não tivesse aprendido macramé com a Zana, se calhar hoje em dia já tinha desistido, porque ela agarrou-me tanto a esta arte que, assim, uma pessoa não consegue parar. Tenho sempre tendência a fazer mais, a evoluir. Acho que ela foi mesmo impulsionadora de eu, ainda hoje, portanto, passados 4 anos, ainda ter amor por esta arte, porque ela ensina com amor. A Zana é espetacular nesse aspecto e faz-nos crescer e faz-nos continuar a amar esta arte. E recomendo imensas vezes, sempre que é lançada uma nova abertura de maula da Escola de Norte, eu partilho sempre e incentivo mesmo as pessoas a fazerem, porque acho que há lugar para todos.